E aí Começa agora na TV Ondas Play De olho na cidade Odilon Correia entrevista sobre política Cotidiano, cultura Debates A sua participação Esporte Um podcast diário Com assuntos da cidade Região Em rede nacional E mais 196 países Todos estão de olho na cidade Estamos de volta Promessa Dívida Estamos aqui falando direto da Feira das Profissões No centro da cidade de Maricá, Rio de Janeiro Obrigado a você que continua aí com nossa companhia Com a sua audiência Nós estamos para todo o Brasil Mais 196 países Através do seu aplicativo Que você escolheu aí Na sua Smart TV Nos principais aplicativos Também estaremos reprisando Essas entrevistas Lá no TV Ondas Play no YouTube E também você poderá acompanhar Lá no canal Ondas Play Dentro do nosso portal www.tvondasplay.com.br Agora nós vamos falar sobre o assunto A Feira é de Profissões Mas quando é que você ficou pensando Que jamais conseguiria um emprego Naquele ou determinado local Por não ter um grau de escolaridade Que era exigido por aquela empresa Quantas vezes você diz Ah, isso não é para mim Agora é tarde Não adianta mais Eu não vou estudar Já estou velho Ou então Eu não tenho como Não tenho recursos Para estudar Mas isso tudo já faz parte do passado Eu vou pedir para o meu câmera Para ele dar um toquezinho naquela câmera Para que a minha cabecinha Fique aparecendo bonitinha ali na tela Isso, aí agora está bonito Eu faço um penteado Do melhor cabeleireiro do estado do Rio de Janeiro Para você cortar minha cabeça, meu amigo Pelo amor de Deus Me ajuda aí, gente Então vamos voltar ao trabalho Estamos falando sobre trabalho Profissões A pessoa, às vezes, ela não teve a oportunidade de estudar E aí ela fica sendo chamada, taxada pelos outros Como analfabeta Mas aí Uma iniciativa Com um grupo de pessoas De profissionais aguerridos da educação Criam um programa Um programa chamado É um programa Uma jornada De alfabetização Que leva o nome de Sim, eu posso Aliás, um nome muito sugestivo Quem vai falar sobre esse projeto Que tem sobre a batuta ali Da coordenação, né Da Secretaria de Economia Solidária Da cidade de Maricá Do ICETIM, que é uma autarquia Também daqui Da cidade Instituto Da cidade de Maricá Voltados para projetos Para melhorar a vida do cidadão E daqueles que mais precisam Vamos falar com o coordenador aqui Pedagógico Pedagógico O Daniel Rodrigues Seja bem-vindo, Daniel Professor Daniel Vamos falar um pouco sobre o Sim, eu posso Quando é que a pessoa pode chegar Que não tem o menor recurso Que não tem Não é alfabetizado Até eu estou precisando de um curso aqui E olhar para a câmera e falar Sim, eu posso O que é isso? Muito bem Boa tarde, Odilon Nosso programa Nosso projeto Sim, eu posso Chega a Maricá Nesse ano de 2022 Mas é uma construção bastante Antiga aqui na cidade Que a gente vem tentando Trazer o projeto Para a realização aqui em Maricá Entendendo aqui na feira Das profissões Nós temos Nós temos A questão da oportunidade Da conquista do direito da pessoa Essa jornada Ela vem no sentido Chega em Maricá Em 2022 Com 2.700 vagas No sentido de Fazer com que Esses direitos Sejam resgatados E que essa conquista Seja também do cidadão Que vai participar O Sim, eu posso É um programa Um projeto já antigo No Brasil e no mundo De origem Da campanha massiva De alfabetização Que teve em Cuba E se espalhou pelo mundo Ou seja Quando fala em educação e saúde Cuba é referência Então não há do que Não dizer E aí esse projeto Vem para o Brasil Já foi realizado Em mais de 20 estados E aí nós chegamos Em Maricá Com o projeto Sim, eu posso E nós estamos aí Com uma equipe 228 pessoas Trabalhando a campo Envolvidas a campo Envolvidas a campo Quer dizer então Só para a gente fazer O pingue-pongue Vocês vão em busca Dessas pessoas Que estão Analfabetas Ainda vão a campo O caráter da jornada É um caráter Massivo e popular Ou seja A gente vai ir Até sujeitos Para garantir Com que A proposta É a erradicação Do analfabetismo Em Maricá Então a nossa Chegada Ela vai até A casa dos sujeitos Até o bairro Até as ruas Nas suas localidades Está distribuído Pelos quatro distritos De Maricá Ou seja Nós temos 180 educadores Na rua Matriculando o tempo todo Durante dois meses Nós vamos fazer Dois meses e meio De matrículas Para chegar A formação das turmas Que são turmas De 15 educandos Para alcançar As 2.700 vagas Que é justamente A alfabetização Dessas pessoas Para garantir Um pouco mais De oportunidade E reconquista Do direito É um projeto Que a gente fala É um projeto Gratuito Para o cidadão Ele chega Como forma gratuita Mas a gente Não trabalha assim É um projeto de graça Você não vai pagar nada Porém é uma conquista E um direito seu Não é de graça Cidadão Ele tem esse direito Asegurado pela Constituição Asegurado pelo nosso poder público Seja local Seja nacional Entendendo o Brasil Um país 2021 O IBGE Mateou 11 milhões De pessoas Analfabetas Possivelmente E é isso que eu queria saber Aqui na cidade de Manicá Como foi feito Esse mapeamento Para vocês irem a campo O Instituto Darcy Ribeiro Trouxe um número Para a gente A priori Não está completo De 2.338 Pessoas analfabetas Ou seja Pontuadas Pontuadas Só que isso até 2020 Até 2020 Está se atualizando A pesquisa E a gente estima Tem uma estimativa De que seja bem maior Esse número de pessoas Por quê? Durante as pesquisas Muitas das pessoas Não receberam Não estavam em casa Foram 45 mil Habitações Que foram visitadas Porém Grande parte dessas pessoas Não foram mapeadas A gente está entendendo Esse trabalho agora De mobilização Que é o nosso principal O coração da nossa jornada É a mobilização É buscar esses sujeitos A mobilização É que vai dizer para a gente Quantas pessoas Nós vamos alfabetizar E é isso que a gente Também quer deixar Um alerta aqui Quando a pessoa tiver Devidamente Identificada E chegar a bater A sua porta Atenda Sabe Responda Participe de pesquisas É muito importante Para ter esses dados Para passar Para projetos Que podem beneficiar A sua família Seus filhos E você às vezes Por uma questão Ah não tenho tempo Ah não vem mexer A paciência Você acaba dispensando Uma oportunidade Que está batendo ali Na sua porta E vocês no caso Essas pesquisas Até mesmo eu digo o seguinte Por que eu estou dizendo isso? Porque já foi o Instituto Darcy Ribeiro também Tentando fazer Um levantamento Dos PCDs Da pessoa com deficiência Na cidade Tem muita dificuldade Mas ainda não se tem O número E sabemos que o número É bem maior As pessoas acabam Escondendo O suposto problema Que a pessoa Costuma dizer Dentro de casa Tem vergonha De apresentar E a pessoa Não tem acessibilidade Para chegar Até o recurso Então essas pesquisas E esses projetos Vem ao encontro De um Do desenvolvimento Da cidade Você precisa Estar integrado A cidade crescendo Você se alfabetizando Você vai criar Gerar Oportunidades Para você E sua família Não é isso? Isso mesmo E a gente Nesse projeto Nessa jornada O caráter massivo E popular Dela É muito Bem pautado Por quê? Algumas vezes As pessoas Não responderam Esses questionamentos Não foram mapeadas E o projeto Ele tem uma fase De mobilização E a gente vai trabalhar Com convencimento Mas a partir Da própria demanda Da própria família Da própria localidade E nós temos Educadores Que estão espalhados Nesse Em Mariquim Nos quatro distritos E esses educadores Eles são do próprio Território São vizinhos São amigos São parentes E também São pessoas Que já Já tem Uma certa Um certo conhecimento Do território Maricaense Para poder fazer Essa busca ativa Ou seja Passou uma vez A pessoa não atendeu Nós vamos passar De novo com a equipe Até a gente conseguir Dialogar com essa pessoa Pelo menos conversar Com ela Então o caráter Massivo dessa jornada Popular Isso do convencimento Da gente sensibilizar Essa pessoa Da busca Da conquista Do direito dela A alfabetização É um direito E a pessoa analfabeta Teve esse direito Em alguma parte Da vida Negado Porque Ninguém escolhe Ser analfabeto Ninguém escolhe Não ter os seus direitos Essas pessoas Em algum momento Elas teve que escolher Ou a escola Ou a sobrevivência E aí Dá nisso Nós temos sociedade No Brasil Com todo esse número De pessoas analfabetas Que implica muito No desenvolvimento De nada adianta Nós evoluímos Quanto cidade Quanto estado Quanto país Se nosso vizinho Não sabe ler Não sabe escrever Ou se ainda Passa por dificuldades Então o desenvolvimento Não é só Não é para uma parte Toda a população Precisa desenvolver Precisa desenvolver junto E esse desenvolvimento Parte também Da educação A educação Como sujeito Transformador Qual é o passo a passo Daniel Tudo bem Já identificamos Fomos a campo Preenchemos um número Mas e aquela pessoa Que vocês não atingiram E queira participar Desse projeto A segunda fase Identificou Gerou um número De pessoas Essas pessoas Vão para onde? Tem um prédio Um lugar físico Material didático O apoio é do Icetim Da Secretaria Solidária Não é de graça Mas essas instituições Acabam financiando Bancando essa parte Mas como é que é O passo a passo E até aonde Ele pode chegar? Muito bem Uma boa pergunta Muito bem As aulas O caráter popular Que eu estava dizendo É justamente Para as pessoas Que não podem Por exemplo Não vai sair lá De Itaipuassu Para vir estudar Aqui na Sete Não vai sair De Itaipuassu Para ir estudar Em Ponta Negra A gente está trabalhando Que essas pessoas Elas possam ter As suas aulas Na sua rua No seu bairro Nós Os educadores Do Senhor Posso Eles vão se adaptar Conforme a necessidade Do educando Do educando A pessoa que vai estudar O aluno Nós chamamos de educando Ou seja Vão ser nas garagens Vão ser nas salas Vão ser Nas diferentes localidades E onde for possível Ter as aulas Nós vamos ter Então as pessoas Elas estão já Se sensibilizando E cedendo espaço Para a gente Fazer com que aconteça Essas aulas Ou seja Seja na garagem Seja na sala Onde for Essas aulas vão acontecer Não há o espaço físico Onde vai ter Total o total das aulas Mas elas vão ser construídas Nas garagens Nas salas E nas próprias Casas dos educandos Nas próprias ruas As igrejas estão cedendo Os espaços Ou seja É uma construção popular mesmo E a sociedade maricaense Já está assumindo Esse compromisso É uma cooperativa Educacional No caso E as pessoas Mesmo não sabendo Nem ler Uma letra sequer No analfabeto Começa do zero Com vocês? Do zero Essa é a nossa Principal Principal propósito A pessoa que nunca Pôde ler E escrever É o nosso público-alvo Por quê? A gente começa Desde a primeira letra Desde o A ao Z E esse projeto Ele é inovador Não é só mais Algo para a pessoa Passar tempo estudando A gente colocar o educador lá Três a quatro meses A pessoa aprende a ler e escrever Por quê? A gente faz A junção da letra com números Cada letra Ela tem uma numeração Por exemplo O A é o 1 O E é o 2 O I é o 3 O 4 é o U E assim por seguinte Com base Nas letras mais utilizadas Ou seja A pessoa sabe contar Quantos filhos ela tem Ela sabe contar O lugar onde ela mora Ela sabe contar A quantidade de feijão Ela identifica os quilos Porém O sujeito estranho para ela São as letras Ou seja Ela sabendo que o 1 É o A Ela vai juntando A letra E fazendo A junção das coisas Para poder ter alfabetização Isso é muito importante Aí a pessoa À medida que vocês vão observando Que a pessoa já vai Se tornando Entre aspas Alfabetizado Já vai tendo a noção Existe também nesse percurso Uma capacitação Para algum tipo de profissão Esse analfabeto Vai sair com alguma profissão Ou é somente O básico Que vocês ensinam E depois Em caminho Para outro programa A gente está fazendo O que é abrir a porta Alfabetizar A partir do momento Em que eu aprendo A ler e escrever Eu posso ir para o INSEF Posso ir para o INSEJA Posso concluir Através da EJA O meu ensino regular O qualifica Ou seja Aprendi a ler e escrever Vou dar o próximo passo Que é Fazer valer Os meus anos de estudo E nunca é tarde Para aprender Nunca é tarde Então seja Você pode estar com 60 70 anos E não é só Para pessoas idosas Então a gente tem Bastantes jovens ainda Que não sabem ler e escrever A partir dos 15 anos de idade Para frente Nós vamos ensinar a ler e escrever Certo Agora como que a pessoa Tem acesso A esses programas Tem algum site Tem alguma rede social Telefone No Instagram Nós temos o Sim eu posso em Maricá E nas localidades Como a gente distribuiu Por territórios Em cada distrito Tem uma coordenação distrital Tem uma coordenação de turma E você vai ver Em todos os distritos Já estão andando Nossa equipe Nossa equipe está Por todos os distritos Ali Aqui no centro Nós temos a nossa sede Que é a sede do Sim eu posso Elas estão com essa camiseta Identificada Isso a camiseta do Sim eu posso Sim eu posso Olha lá Isso a mochilinha roxa O bonezinho vermelho A nossa sede ao lado Da praça agroecológica Milton Santos Que fica ali A rua Álvares de Castro Aqui Isso Próxima prefeitura Na rua Palmier Ribeiro É muito fácil de encontrar Ela tem as cores do incetim É uma casa que Ela cobre metade da rua Ou seja É fácil de encontrar E aí basta também procurar Vai na Economia Solidária Cadê o pessoal do Sim eu posso Pode ir lá no Banco Mumbuca Nós temos educadores No Banco Mumbuca Matriculando Nós vamos deixar educadores Na Ecosol Na Economia Solidária Pra fazer essas matrículas Estar encaminhando Pra pessoa se matricular O próximo passo Depois da matriculação massiva Que a gente faz É justamente fazer A junção das turmas Nós vamos pegar A avaliar caso por caso Ah essa pessoa Dessa rua Aquela lá também A gente vai pegar Essas pessoas E formar uma turma Naquela localidade O nosso educador Ele vai estar perto Daquele raio Ele é um itinerante Ele vai ir até aquela turma Pra fazer Duas horas diárias De aula Por quatro dias Seguidos por semana Ou seja Isso aí são Acompanhamento Por videoaulas Telenovelas Que é inovação Essa jornada Ela passou por mutações Ao longo dos anos 61 teve a campanha Massiva De alfabetização Em Cuba 97 teve no Haiti Através da radiofusão Ou seja A alfabetização Alfabetizou mais de 600 mil pessoas Ouvindo a rádio Olha a grandiosidade Aí na Venezuela Em 2003 Teve também Uma campanha massiva Que foi um milhão e meio De pessoas alfabetizadas Onde teve a inovação Que a gente trouxe pro Brasil Que é a alfabetização Através das videonovelas A pessoa assiste a videonovela A palavra e a letra Trabalhada no dia E aí o educador Vai trabalhar 15 a 30 minutos Dessas videoaulas Posteriormente Ele vai cumprir Duas horas de aula Trabalhando específico Aquela letra E aí em 3 meses A pessoa assiste As 61 videoaulas 65 videoaulas Ela vai estar alfabetizada A partir da sétima semana E aí tem uma avaliaçãozinha No final Que é a questão Uma cartinha Então inclusive Vocês podem fazer Vocês estão abertos Para fazer uma parceria Por exemplo Com uma escola Profissionalizante Privada Que possam trazer Um curso Um curso Bem popular E encaminhar Essas pessoas Através Até mesmo De um canal De TV Por exemplo Em Cuba Ou no Haiti Foi rádio difusão Venezuela Foi novela E Maricá vai ser sabe como Maricá Nós vamos fazer Videoaulas Que é o segmento Das telenovelas Através sabe de onde Vamos lá Da TV Ondas Play Muito bem Uma parceria linda Não Porque nós também Aqui Nós temos uma finalidade Um cunho cristão Nós temos Programas ecléticos Na nossa programação Mas tudo Que há de projeto Que vai levar Prosperidade Para a população E para o cidadão A gente procura Se aproximar E também Colaborar Então procure aí O pessoal Da direção E se informe melhor Como pode ser feito Alguns Alguns Programetes Voltados Para esse projeto Que acho que Tem muito a acrescentar Para os analfabetos Muita boa iniciativa Muito boa Já existe no mundo Mas muito bom Trazer para Maricá Maricá sempre Andando Lado a lado Com projetos sociais Muito importantes Parabéns Pela iniciativa Considerações finais Temos uma parceria Sendo firmada Ao vivo aqui Então é muito importante Essa sensibilização E propriamente Que a sociedade Também abrace Porque É muito difícil Conquistar O coração O coração das pessoas E esse projeto Ele vem mesmo Para sensibilizar E trazer as pessoas Até a gente Então muito boa A gente vai passar As telenovelas As videoaulas Que são em sala de aula Com televisores Então vai ser disponibilizado Para cada educador Ele vai trabalhar Com esse educando Material de apoio Material pedagógico E tudo mais Mas se a gente puder Na cidade Com a TV Ondas Play Passar uma videonovela Ter um dia Da aula Ter um dia Da gente trocar uma ideia Falar sobre o Sim Eu Posso Vou ler um dia Por semana E fazer ali Um programete Para falar Como é que está Convidar Divulgar o link Onde vocês vão estar E está aí É isso Trazer um educando Também Vou mostrar o Facebook Deles aí Para quem está em casa Olha lá O Facebook Sim Eu Posso Vai rolando aí Olha aí Tem o Instagram também O Instagram Eu fiz isso aí Para você ir lá Sim Eu Posso Né Então A partir de hoje Você quer assistir A TV Ondas Play Aí você responde Sim Eu Posso Muito bem Não é isso Muito bem Então Muito prazer em conhecê-lo Até uma próxima Que será muito breve E nós continuamos aqui A qualquer momento Voltamos com mais um De Olho na Cidade Direto da Feira das Profissões Em Maricá No centro do Rio de Janeiro Até já Você viu na TV Ondas Play De Olho na Cidade O seu podcast De apresentação Odilon Correia Chegou A primeira feira Das profissões de Maricá 17 a 19 de novembro No Esporte Clube Maricá Um evento repleto De palestras e oficinas Para ajudar você A escolher seu futuro E sua profissão Venha participar Informações pelo site Feira das Profissões Maricá .com.br Primeira feira de profissões De Maricá Imperdível De Maricá .com.br 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 .com.br